Oi gente, eu sou a Luque, bem-vindo ao meu vídeo, eu tô gravando esse vídeo muito rápido porque eu estou um pouquinho atrasada, eu tenho que trabalhar Então gente, finalmente, finalmente o Gloob postou um trailer, vocês estão acreditando? Porque eu não tô acreditando no que eu estou adiantando pros meus olhos O Gloob postou um trailer de Adoração, o episódio de número 17 da quinta temporada Aquele outro trailer que eu analisei com vocês uns dias atrás é do episódio de número 13, que é Migração E o Gloob postou o trailer de Adoração, que é o episódio 17 Então assim, vou analisar com vocês aqui rapidinho, eu ainda não assisti o trailer inteiro, eu vi só uns pedaços, então vamos lá analisar Vamos lá, nem falta pouco pro fim do ano escolar, então está quase na hora do baile de fim de ano Você tem duas semanas antes do fim do ano escolar pra dizer pra pessoa que você ama exatamente o que sei Eu tô tentando não inventar ideias complicadas, mas é tão difícil me declarar pra ele Eu entendo, dizer o que sente pra alguém não é fácil Quando a gente ama, nada é impossível, nada é proibido Tá bom, o que a gente vai fazer? A gente só precisa esperar Três, dois, um Não tem como ser mais mágico, Marinette Meu Deus Calma gente, é muita informação, calma Vamos analisar aqui rapidinho O trailer lá começa, né, com o Sr. Double Claire, né, falando que está quase acabando o ano escolar Não me lembrem que o Ed vai pra Londres, não me lembrem disso por gentileza E o Sr. Double Claire até cita, né, que está quase na hora do baile de fim de ano, gente, eu não estou preparada pra isso Não estou preparada pra esse baile E uma voz, assim, fala que falta duas semanas pra pessoa poder dizer pra pessoa que ela ama basicamente o que sente Essa voz eu não estou lembrando de quem é, mas... Mano, não está me vindo a cabeça o personagem Mas me lembro o Alec, mas não é o Alec, eu acho Ai, meu Deus, eu tô muito confusa E aí temos uma cena da Marinette falando que está sendo muito difícil, né, se declarar pro April, né Que ela não está conseguindo declarar pra ele E a Zoe fala que entende que é complicado E aí a Marinette fala, quando a gente ama, nada é impossível, nada é proibido Misericórdia Vocês estão sentindo o cheiro de episódio depressivo? Eu estou E aí nós vemos a Laila e a Chloe, né, ali, ficando um plano E a Laila fala que é só esperar E vemos a Sabrina sendo akumatizada Meu Deus E aí temos uma cena do Rock Morphan que a Laila não mente quando faz uma promessa, né Então é meio que a promessa dela, sei lá, é dar um akumatizado pra ele E a Sabrina não foi akumatizada Re-akumatizada, né, basicamente E temos uma cena ali dos amigos da Marinette Todo mundo reunido, assim, tipo, levando um susto, tipo Com alguma coisa Não sabemos o que é ainda Tem até uma personagem nova ali que eu Não lembro exatamente quem ela é Mas eu sei, tipo, já vi a cara dela E temos a Marinette falando, tipo assim O quê? Tomara, tomara que não seja alguém acusando a Marinette injustamente, gente Pelo amor de Deus Só isso que eu peço E aí temos cenas de luta da Ladybug, né Segurando uma pinhata Meio que uma lhama, meio pinhata Parece uma pinhata E ela tá fugindo de uma pessoa invisível Que no caso é a Sabrina Enfim, as akumatizações que nunca mudam E aí temos várias cenas de luta da Ladybug lutando com ela E vão lutando E aí temos a cena Que o Adrian está indo entrar na casa dele E a Marinette grita Adrian! Ela está prestes a se declarar pra ele Porque ela fala que pode não ser um momento, assim, mágico Esperado dos sonhos dela Mas que é o momento certo Não estou preparada pra isso, gente Eu não estou preparada Eu não estou preparada, gente Vocês viram No reflexo do olho do Adrian A Marinette Eu não estou preparada, cara Então é basicamente isso, gente Terça-feira vai lançar esse episódio No Globoplay Que eu não tenho Ou seja, vai ter que ser de outras formas Que eu vou ter que assistir Simplesmente termina esse treino Com a Marinette falando Eu te amo Ela realmente vai se declarar Eu não sei Veremos terça-feira E é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de ser o like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber mais notificações E é isso, meu povo Amo vocês Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Cara do céu Meu Deus Que surto